Vem na tua praça, enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá Olha só, vamos lá Márcia que é a mura de cá, a mura de cá Márcia que é a mura de cá, enquanto você canta Márcia que é a mura de cá, a mura de cá Márcia que é a mura de cá, enquanto você canta Márcia que é a mura de cá Márcia que é a mura de cá Márcia que é a mura de cá Ai, eu acho que vai tomar Amém. Josué, manda a lona, eu vou, vou, o santificador que hoje foi ser novas, Deus não vai ganhar. Josué, já sabia o dia o tempo, esse negócio é mistério, o que me acolhe a ser? Aos soldados e testigos do Mãe da Rí, e neste momento, e esse mundo vai dar igual. Ache a minha muralha cai, da glória que a minha muralha cai, e naquela muralha cai, enquanto você canta, não tem nada mais. Ache a minha muralha cai, enquanto as cores vão nos aleitar, e naquela muralha cai, enquanto você canta, não tem nada mais. Ache a minha muralha cai, enquanto você tem a glória aqui, e naquela muralha começa a subir, e deixe meu doutor e a muralha cai, e naquela muralha cai, enquanto você tem a glória aqui, e naquela muralha cai, e naquela muralha cai, e naquela muralha cai, a muralha cai, e naquela muralha cai, caô reverse, É amor que não se for, é amor que não se for Agora a força, o pé dele virá peixe Vai, a chamba vai levar A chamba vai levar Quando quer que a mulher vai levar A chamba vai levar A chamba vai levar A chamba vai levar Amazô na Pela 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 E agora é que a mulher cai, fica com a mulher cai E você não é feliz, a mulher é surpresa E agora é que a mulher cai, fica com a mulher cai Onde tem se é a questão, vai, eu sei E agora é que a mulher cai, fica com a mulher cai Os madicting nós não desejamos E os mantendo, eu vou marchando E eu não pensei que é muita menção É só você, É só... Entra aí na primeira agora é brincadeira A segunda agora é brincadeira Na última imagem agora é brincadeira Está na primeira imagem agora é brincadeira É uma pinta agora, Igreja Vila! É uma sexta agora, Igreja Vila! Aleluia! Respira fundo Olha pra ver o mundo que nasceu Vem o ano dele, olha pro fogo Aleluia! Fica com confinição Fica assim foi desfeito nesta vaga Fica com confinição Fica assim foi desfeito nesta vaga Toda ferramenta agora vem Pra parada Com a gente Não vai te mostrar Pois está quem Pra o meu Deus vai cá Vem o ano Não vai te mostrar Não vai te mostrar Não vai te mostrar Eu não vou te mostrar É uma segunda Que a gente pode mostrar Que a gente pode mostrar Um dia Você vai te mostrar Eu não vou te mostrar Pra quem está Você vai te mostrar E quando você vem chegando aqui Aí a gente pegou E você chegou Aí você vai olhar para o seu irmão E vai dizer para ele sete vezes Amém 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 E aí a gente mostra Nascimento para mim Desfazendo Arquemanha do aniversário Sai daqui que posso Para a tua escola A luta é espiritual Mas é de um cheiro de chuva Do que? Do que? Do que agora com Jesus aí Você vai dizer para ele assim Estamos na campanha O que tem em casa Sete vezes Você vai dizer assim Tá pouco Mas Deus Vai te colocar no mundo Tá? Sete vezes Um, dois, três Tá pouco Mas Deus vai te colocar no mundo Tá pouco Mas Deus vai te colocar no mundo Tá pouco Mas Deus vai te colocar no mundo Tá pouco Mas Deus vai te colocar no mundo Tá pouco Mas Deus vai te colocar no mundo Conta no ombro dele E dá glória pra Jesus aí Passa pra ele a presença do Espírito Santo Assusta na mão da rama Conta no ombro dele É só tocar no ombro E diga assim Recebe de Deus Confidência Nesta parte Ele é providência O arco do forte Jesus quebrou Ele vai ter que dizer que a obra é grande O chamado é grande A fúria é grande Mas o meu Deus é maior Mas Jesus quebrou Tu crê? 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 E assim eu crê O meu Deus é maior Amor de Deus 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 Jesus está caindo aqui tem providência tem providência sabe que hoje não posso dividir sabe que é isso? isso é a presença de Deus é bonito demais ver o mundo chorar mas não é que é bonito eu acho lindo meu marido dizia assim vai ser assim e vai morrer assim nem pense que eu vou ser crente aí eu tava na terra seca e ele vai te pegar na terra aí hoje eu vejo como ele chorando mas a linda é isso que faz isso vai se preparar pro milagre de Deus pra casa vai quebrar o coração do império olha olha vai quebrar o meu coração novo tem alguém aqui que não é levanta a mão levanta a mão e não levanta a mão levanta a mão um dois tem mais tem mais três tem mais quatro tem mais tem mais Glória, se vocês ficarem Até o final A gente vai fazer uma oração Com vocês Tá? O pastor Henrique Vai fazer uma oração final Com vocês Vocês não podem sair daqui Sem esta oração Viu? Porque nesta oração Eu estou dando livramento Pode sentar